Uma puxa a outra, um puxa o outro. Bom, cheguei aqui. O livro já tá diagramado, editado, pronto para ir para a gráfica, com, enfim, convidados muito especiais, histórias super incríveis e inspiradoras. E o interessante é que eu nunca me imaginei nesse lugar. Nunca me imaginei escritora, autora. Não era coisa nem que tava no meu radar, mas quando eu descobri a possibilidade, quando eu vi o que eu podia realizar, eu disse, ah, quem sabe eu não dou uma tentada, eu faço essa tentativa, esse experimento, né? E vejo em que lugar, para que lugar eu vou, né? Já que eu sempre soube que eu queria estar no lugar de elevar as pessoas, elevar os profissionais, principalmente educadores. E poxa, de alguma forma, eu tinha aí uma trajetória profissional, histórias interessantes, projetos que eu já desenvolvi. E a gente sempre fica assim, poxa, será que é relevante para alguém? Sempre é. E é isso que eu entendi. E o fato de ter concluído o livro me mostrou... eu tive alguns aprendizados. O primeiro deles é que se você vai junto, em parceria com pessoas incríveis, mulheres foda, tudo dá certo, assim. Uma realmente foi puxando a outra ao longo do caminho. E enquanto eu tive com uma certa resistência, eu talvez... não é nem resistência, mas até com alguns boicotes pessoais para escrever o livro, elas estavam ali me puxando, né? E me incentivando. E me mandavam coisas pelo Instagram, Carol Sanches, Samara sempre me perguntava, Marta também ali sempre no apoio. E num outro momento aí, as outras editoras entraram também na jogada, Ana Paula, Camila, enfim. E aí é isso, parceria é tudo para você conseguir entrar em movimento e trazer ação. Então, qualquer projeto que você tenha, qualquer que seja, chame alguém. Converse com alguém sobre isso e joga para o mundo assim. Pô, você não sabe onde vai dar. Olha aí, eu, Carla, né? De professora à escritora, empreendedora e eu só consegui isso por causa das parcerias. E também por uma certa insistência, né? Quer dizer, é a gente entender que a gente não pode desistir. A gente realmente tem que ser insistente, corajosa e persistente. A gente tem que persistir. E não adianta de nada persistência sem disciplina. A gente precisa alinhar a criatividade, o desejo de realização. Essa persistência, essa coragem com disciplina. E isso também eu entendi, que eu só conseguiria chegar lá se eu me propusesse a escrever todos os dias. Então, é claro que eu passei aí por um período de, que eu falei, né? De boicote. Então, eu pesquisava, eu dizia para a Carol, não, mas eu não posso, para a Carol, para a Samara, eu dizia assim, não, eu não posso escrever algo se eu não estudar mais. Poxa, mas eu tenho 20 anos, décadas, né? Fazendo isso. Para que eu tenho que estudar mais? Na verdade, eu tenho que fazer o download daquilo tudo que eu já estava, enfim, produzindo, realizando, fazendo como projeto, fazendo como negócio, fazendo gestão de comunidades. Quer dizer, não é algo de agora. já tem tempo que eu faço isso, que eu trabalho com isso. Então, essa coisa do hábito, né? Da gente ter, da gente criar esses hábitos também, é muito importante. Porque não adianta ter parceiros certos se você não decide que vai fazer algo com essa disciplina. E aí, uma coisa que me levou para um outro lugar foi ter lido dois livros. Um foi o Hábitos Atômicos do Clear. Esse livro, ele revolucionou a forma como eu produzia, como eu trabalhava e tudo mais. E um outro foi de uma escritora, que eu não vou me lembrar o nome agora. Foi um livro muito especial da Clar, da Clarissa, que faz a abertura do livro, né? E nesse livro, Writing to the Bones, eu não sei, não me lembro nem o livro, o nome em português, mas eu prometo colocar aqui para você. Era assim, era um livro fácil de ler, os capítulos muito curtos. Então, eu li ele todo muito rápido. E até hoje, eu tenho na minha mesa de cabeceira, eu sempre retomo e abro páginas aleatórias para me relembrar do que é importante nessa trajetória de escrita. E aí, nessa questão do hábito e da disciplina, e de escrever sempre, eu comecei a acordar mais cedo, num momento que era silencioso, num momento que eu sabia, tipo assim, esse horário eu vou fazer, fazer, blocar, sim, esse meu momento para escrever, para, enfim, refletir sobre o que eu quero colocar nesse livro. Então, eu criei a rotina e o ritual. Então, eu acordava mais cedo, fazia café, com calma, abria o meu computador e começava a escrever. E aí, eu sempre tentava fazer de uma forma que eu já desse um título para aquele capítulo e tal e já começasse a escrever. E aí, parasse onde eu achava que tinha que parar. E quando eu parava ali, eu já meio que deixava o gancho para o meu próximo retorno. E eu aprendi até num livro do Tiago Forte, o Segundo Cérebro, que tem nome isso, né? Quer dizer, você já deixar preparado para a próxima, que é a ponte de Hemingway, aquele, esse autor famoso americano e tal, que ele fazia isso, assim, você já deixa um gancho para você continuar no projeto, para você continuar escrevendo ou fazendo qualquer coisa que você tiver que fazer. Então, você já deixa qual que vai ser a próxima etapa ali. E aí, comecei a escrever e depois desse boicote todo, eu sentei e disse, não, agora eu vou escrever e tal. E foi meio que catártico, assim, porque eu nem... eu brinco que eu entrava meio que em transe, assim, transcrevia as coisas, porque eu não me lembro o que eu escrevia, na verdade. E eu me lembro, quando eu fui entregar o livro, eu falei para a Marta, eu disse, olha, Marta Ribas, livro está pronto. O que você quer que eu faça? De repente, dar uma revisada antes de entregar ou entregar do jeito que está. E ela falou assim, me entrega desse jeito, porque senão você não vai me entregar esse livro. E foi isso que eu fiz, eu não reli. E eu disse, eu não sei nem se faz sentido, se está lógico, se a sequência está lógica. Eu não sei, assim, eu não sei se eu me repetir. Enfim, tinha várias dúvidas. Ela disse, deixa que esse agora, a partir daqui, eu entro e esse é o meu papel. E fiquei tranquila, porque ela é uma super editora, Ana Paula e toda a equipe por trás. E aí foi. E aí foi. Quando voltou, foram muito poucas as edições, essa parte que o pessoal fala, assim, Ai, detesto, foi super tranquilo, assim, a Marta foi super gentil no feedback, feedback super relevantes, assim. Eu só tirei uma parte do livro que, o começo do livro, eu começava com um não. Ela disse, não, você não pode começar um livro com um não. Aí, quando eu reli, realmente não fazia sentido. E ela disse, poxa, tem que ser um convite. E aí eu trouxe pra frente, né? Eu puxei um capítulo que ele estava no meio, eu trouxe ele pra ser a introdução do livro, e que me deixa muito orgulhosa. Que foi a história do tio Luíde, da fazenda, da mesa, dos rituais e de comunidade. Então, foi um grande convite. E esse é o convite que eu faço pra você, pra estar lá comigo, nessa mesa, nesse espaço qualquer que ele seja, pra gente estar em comunidade. E se eu pudesse, não tô aqui pra dar conselho nem nada, mas aqui são confissões mesmo, assim, né? Dessa trajetória que foi super rica, super dolorosa, cheia de, mexe muito, sabe? De vulnerabilidades. Eu dizer, pô, pra que eu vou colocar isso? Poxa, coisas que todo mundo sabe. E quanto mais eu lia, fazia pesquisa, eu dizia, pô, mas essa pessoa é muito foda, como é que eu vou colocar isso? Não! Você sempre tem alguma coisa, talvez um ângulo diferente, uma forma de fazer, uma coisa única que você pode trazer pro mundo, e talvez seja óbvio pra você, porque você já trabalha com isso e tá normalizado, mas não é óbvio para o próximo. Não é óbvio. Então, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem nessas minhas confissões, é pra ir, pra ir com medo mesmo, com coragem, com ousadia, com parcerias e com disciplina. É você entender o que realmente você quer fazer e você se programar pra isso com as pessoas certas. Eu tenho certeza que você vai poder realizar muito, assim como eu realizei. Tô aqui felicíssima, porque já, já, o livro tá aí, ainda não saiu, mas tá tudo prontinho, tudo, assim, eu nem imaginei, porque eu não imaginava ter isso, né, tangibilizado, tudo que eu já trabalhei, já vivi e tal, numa obra feita por mim, com a ajuda de todos esses meus parceiros, amigos, enfim, sócia e tudo mais, mas tá aí. E eu fico muito feliz, e eu tenho certeza que também você pode realizar muito. É a gente saber que todos nós temos algum valor pra entregar e deixar como legado no mundo. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.